A CIDADE NO BRASIL Vamos à volta a isto Agora sim há pernas para andar Agora sim eu sinto o otimismo Vamos em frente, ninguém nos vai parar Agora não que é hora do almoço Agora não que é hora do jantar Agora não que eu acho que não posso Amanhã vou trabalhar Agora sim temos a força toda Agora sim há fé neste querer Agora sim só vejo gente boa Vamos em frente e havemos de vencer Agora não que me dai a barriga Agora não dizem que vai chover Agora não que joga o bem-fica Eu tenho mais que fazer Agora sim cantamos com vontade Agora sim eu sinto a união Agora sim já ouço a liberdade Vamos em frente a esta direção Agora não que falta um impresso Agora não que o meu pai não quer Agora não que há engarrafamentos Vão sem mim que eu vou later 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 Vão sem mim que eu vou later